Gol Vem Tamo amassando hein rapaziada Tamo amassando 23 minutos de jogo Só Só da Palmeiras Só da Palmeiras Contra o sistema Só da Palmeiras Respeita Respeita Eu senti que ia sair o gol E aí ó No nosso pré-jogo inclusive Os caras falando o seguinte O Dudu não é jogador de jogo grande Tá aí mano Tá aí É jogador de jogo grande Só precisa pisar na área né O treinador precisa tirar ele daquele extremo esquerdo E colocar ele mais pra pisar na área Por que a gente elogia tanto o Arthur? Porque o Arthur tem pisado na área Tem participado do jogo Detalhe Esse react aqui Eu resolvi gravar pelo amasso que tava sendo o Palmeiras Pra ver o que eles tem a dizer Compartilha aí com os flamenguistas Compartilha Porque realmente até agora é um amasso Vai ser até o final Vai ser até o final Mano os cara Tá noticiando agora Os 33 minutos Que os flamenguistas Tentou invadir a festa junina Da sede social Tomaram Gás de pimenta na cara Que não é legal pra ninguém Porque isso afeta todo mundo que tá na região Tomaram até jato d'água Ou seja Vai voltar pro Rio de Janeiro Mais cheiroso né Com banho tomado pelo menos Fica no cheirinho Fica no cheirinho Os caras ficam putos mano Os caras ficam putos Os caras ficam bravos Não adianta O Flamengo melhorou um pouquinho Mas o Palmeiras ainda segue atacando mais Até aqui Aquele tipo de atuação do Palmeiras Que eu falei lá no pré-jogo E se o Palmeiras Dadas as proporções Tivesse aquele Aquela atuação do Água Santa Aquela atuação Que a gente teve contra o São Paulo na volta A atuação que a gente teve Contra o Flamengo Contra o São Paulo Na Libertadores Contra o Flamengo Lá no Uruguai Principalmente no primeiro tempo Eu tinha certeza que o Palmeiras Pudesse Eu ainda falei Que liquidaria a fatura No primeiro tempo Não teve aí um volume de jogo Até os 34 Pra liquidar a fatura Pra tipo Abrir 2x0 E poder controlar melhor o jogo Mas segue atacando Com uma postura De uma marcação mais alta E isso que me agrada Nesse time do Abel É essa marcação É essa marcação Que me agrada Que torna o Palmeiras Um time diferenciado Na mão do Abel 39 Cruzamento do Dudu Buscando a segunda Segunda trave Então chega a bola Que aparentemente Era no Arthur ali Então chega a bola No Arthur Eu tô curtindo também A movimentação Tem o lado negativo De você não ter os volantes Porque o Palmeiras Necessita de um volante Por outro lado também É importante frisar Que até agora O Richard Rios E o Gabriel Menino Tem feito sim Uma dupla interessante De apoio inclusive Palmeiras ocupando Nesse momento O campo de ataque Do Flamengo Com praticamente O time todo Exceto dois zagueiros Então assim Mostra que tá jogando Pra vencer Essa mesma Essa mesma postura Em outros jogos Daria a vitória Para o Palmeiras Mas Seguimos aí Bola no Mike Agora Eu não vou ficar Colocando a imagem Aqui tá Pessoal do jogo Porque Primeiro que não daria Tempo pra editar Pra soltar o nosso Pós-jogo E também Já aproveitando Tá Você chegou aqui Tá aqui no vídeo Ó Corta vento do Palmeiras Oficial Licenciada Chama no Whats 984-989319 Quem comprar Corta vento Leva um boné Aí não Ô Rony Tá tentando enfeitar Já não é Já não é a sua Os caras Acabou de criar Um ataque O Palmeiras Sentindo ali Esse final De primeira etapa Não sentindo O ímpeto do Flamengo Porque é o primeiro Ataque dos caras O Everton Foi muito bem No posicionamento Cebolinha Perde o gol Deixa eu ver Perde o gol Perde o gol Eu 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 acho Tá Começando o segundo tempo Principalmente Nessa corridinha Que o Rony deu Vai ter que tirar o Rony Vai ter que tirar o Rony De campo Não vai dar pro Rony O jogo inteiro E se o Palmeiras quiser Manter essa marcação O Rony tá numa corridinha Que não é dele né Essa corridinha Esse passinho Do Ale Oliveira Aí não é O normal dele né Eu Olharia já Nos 15 e 20 minutos Estourando Sae Rony Entra Hendrick Não sei se vocês fariam Mesmo aí assistindo Eu faria isso Cara o Palmeiras Tá pecando Ó Ataque do Flamengo Vocês vão saber Que jogada Que foi aos 6 minutos O Palmeiras Tá pecando Porque assim Em dois toques O Palmeiras Chega No campo de ataque Do Flamengo Mas sempre tem um passo Errado O jogo Começa a se desenhar Pro Palmeiras Da melhor forma possível Eu sei que Pra muitos não Pra quem vai falar Você é louco O Fernando Palmeiras Baixou a intensidade Mas quando o Palmeiras Contra-ataca Sabe o que tá fazendo Entendeu Então esse jogo É bom pro Palmeiras O problema É que agora Fica um jogo De menos posse De menos dominância E mais perigoso E mais perigoso Mas é bom Porque o Palmeiras Encaixa melhor O seu contra-golpe Pelo menos É como se sente Mais à vontade Jogando Boa pessoal Ó O Palmeiras Realmente tá reativo Claro que é cedo ainda É legal ver os Uns 10 minutos Eu tô aos 13 agora Pra vocês entenderem Os caras vão apostar Pelo jogo por dentro Eles vão funilar o jogo O Palmeiras Tem que dar amplitude E não errar o passe Do contra-ataque Eles tão colocando Arrascaeta Pra gerar aproximação O Palmeiras vai ter Que ser inteligente agora Porque vai conseguir Contra-golpear Vai conseguir encaixar Mas não pode errar passe Até porque Agora é o momento Que o Flamengo Cresce na posse Mas odeia Ficar sem a bola Então é o momento Que o Palmeiras Tem que aproveitar Aproveitar pra Concluir Aí o resultado Cara Tem que tirar o Rony Vai Dudu Toca aqui Toca no meio Solta Sério Vim no meio Mano O gol Que perdeu Piqueires Não tava gravando Ó 25 minutos Aquilo que era Uma pressão Do Palmeiras Inverte agora O Palmeiras Tá pecando No último passe Ainda Tem que trocar Na frente Mano Tem que trocar Na frente Porque uma hora Vai precisar Ou de um bom passe Ou de encaixar Não vem comer meu pão Né mano Toma um pedacinho Pra você É Vai precisar Ou de cabeça fria Ou de perna Inteira Pra concluir Flamengo Agora Mais perto Do Do empate Daí o Arthur Machuca Entra o Murilo Mano Que vai pra 3 zagueiros Eu não faria isso não Eu trocaria 6 por meia dúzia Coloca o Luiz Guilherme Colocaria o Hendrik E traria o Rony Mas eu não teria feito O que o Abel fez Nesse momento do jogo Não Achei arriscado A gente tá tomando Essa mini pressão Não é muito Pelo Pelo que a gente Deixa de jogar Somente Né É um conjunto De fatores O Palmeiras Tem um banco Que não é tão qualificado O Abel Escolheu Partir pra se defender Isso é uma escolha Do treinador Torna o Dudu Mais longe Você vê O Dudu no primeiro tempo O Dudu Perto da área Perto do gol Não é uma coincidência O gol saiu Ele tava jogando bem Agora O time do Palmeiras Que atacava com 9 Defende com Todos Inclusive com o Abel Eu acho Um erro de postura Eu acho Que essa equipe do Palmeiras Pode ter mais Qualificação Mesmo sem os reforços Tá Pra não precisar Mudar radicalmente Seu plano de jogo Aí ó Aí o bracinho Do Ó Esse Esse Everton Cara É uma Piada É uma piada Vamos ver o replay Aqui Veja se não era Uma bola defensável É uma piada É uma piada Você vê que eu ligo A câmera Porque tava na cara Que ia sair o gol De empate O Palmeiras vacila Lá do lado esquerdo A bola chega Pro Arrascaeta Embaixo Ele cabeceia E olha o Everton Vê se é É uma palhaçada Esse Tomás Igual é uma palhaçada É uma palhaçada O Gabriel menino parado O Richard Hughes Empurra ele Pra ir na bola Ele pedindo alguma coisa E olha o Everton Alá Santos É pra criticar ou não é? Isso daí não é Uma bola defensável Cara Insatisfeito demais Com a postura De verdade Do segundo tempo É uma repetição A gente pode ficar A live pós-jogo inteira Live pós-jogo Conto com vocês aí Discutindo questões E questões Mas pra mim Foram duas situações Elenco e postura É elenco e postura Postura Defensiva Sem nenhum sentido Nenhum sentido A não ser preservação E elenco Porque a gente viu Que o Palmeiras Desperdiçou muito Contra golpe Desperdiçou muito Contra golpe Você vê o Rony Até o final Onde era possível Mexer na frente A substituição Foi ridícula Tem jogo ainda Mas a substituição Foi ridícula Ridícula Esse tipo de substituição Em casa não se faz Pra mim Ali O Palmeiras Né Tornou Mais fácil O caminho do empate Do Flamengo Ah, mano Olha que loucura do Abel, velho O Gustavo Gomes virou ponta agora Sendo que ele tinha o Luiz Guilherme Tinha o Hendrick Eu não consigo compreender, mano Eu adoro o Abel, acho o Abel Fantástico, a gente só não tomou agora a virada Porque o Bruno Henrique Fez um... Porque o Bruno Henrique tá sem tempo de jogo Essa é a realidade Ele fez o corta-luz, a bola Perdeu a passada ali o jogador do Flamengo Mas, mano, olha essa falta, velho O Palmeiras tem a condição de colocar a bola dentro da área Dar a bola pro Flamengo virar o jogo, mano Uma das piores... Que postura de cagão do Abel Desculpa falar Que postura de cagão que ele teve nesse jogo Cagão, cagão Ele foi cagão Eu tava gravando aqui o encerramento Sai o gol do Palmeiras na bola parada E eu já falei várias vezes o que eu acho Esse tipo de lance Tinha que ser pro ataque Porque é milimétrico, cara É milimétrico É milimétrico E de novo, tá? Vale ressaltar A imagem da transmissão linda A imagem do VAR é outra É... Questionem-se Eu não vou falar nada Não tô nem reclamando nem nada, tá? Só pra deixar claro Foram tempos distintos Se você chegou até aqui Eu vou pedir o like Colar pra nossa live aqui no Insta Verde TV Eu fiz esse react Porque ajuda a gente Debatendo ponto a ponto do jogo Pra mim, hoje... Hoje, pra mim, tá na conta do Abel Deixa aqui embaixo nos comentários Tamo junto Conto com vocês Aí na live, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!